Música Você ai vem cá vem cá Chega a ser engraçado Toda vez que eu venho aqui nessa praia É a praia do Coupe Eu lembro que há tempos atrás o pessoal não colocava fé nessa praia Falava que aqui não ia ser rentável E hoje aqui no Coupe Garden Nosso primeiro movimento com a nossa assinatura Com plantas de 20 a 37 metros quadrados E com esse rooftop completo Eu vejo que a Coupe é a bola da vez E olha viu, pra quem não sabe Aqui do lado do Coupe Garden vai ter o primeiro Shopping Beira Mar do Brasil Então pessoal não perde tempo Vem tomar um café comigo e eu vou te apresentar O porquê e onde investir Na praia do Coupe Vem tomar um café Vem tomar um café B meaningful Vem tomar um café Você tem um debs Vem tomar um café Vem tomar um café Vem tomar um café Tchau, tchau.